A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aquela da rlycr demegem A CIDADE NURS A CIDARE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembro de tudo mais da CIDADE NO BRASIL . Amigo Gonçalo está... Viste? Eu acho que está ótimo. Grande pinta. Muito bom. Muito bom. Eu acho que está aqui. A CIDADE NO BRASIL Devia ter os anamentos privados. E o velho que tira-nos à porta e vai-me só o outro. E o velho que as cartas estão por aqui. E aí é muito bom. Ai, bom. Bom salto. Estranho, velho, pai. Por acaso eu fiz isso aqui. Aqui, 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 tem que precisar muito isto. E o velho que ela não precisa, ela trabalha aí. Mas vai ter as calças. Você tem um exercício? Obrigado. Que mais, né? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Porque é que me fizeram? Um comando lá, estra? Com as mãos. Claro. Corra. Nos amo quem te ajuda. É bom. Obrigado. 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 O que eu percebi ali da conversa tira-lhe qualquer coisa que o excesso de Paulo e Langa que se acumulam no Pará. Mas parece a expressão que ele estava a dar para eles. Ele disse que ia fazer isto a matar. Mas ele disse que para os cães mais novos nunca faz-te-o a matar. Estás lixado. Que é o meu caso. Estás a ver? Então para ali. Não para... Estás a ver. 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 Júlio Tosnó 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 Júlio Tosnó